Música É rapaziada, é hoje que eu vou dirigir a L200, hein? Aqui é doida, viu? Música 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 Mais cheira agora, né? Mais cheira agora, isso aí Música 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 DJ Boy DJ Boy Nossa visão Rota MG Mas o que que cê tá olhando aí velho Viu que não deu por ser bregante Isso caminhou Cê já me olhou de cima E ainda não consigo entender Começou se eu tivesse parado É agora viu E aí Sem massagem Sem massagem Só ser feliz Bora, bora Bora Rota MG Pintin Patrick Fera Tem mulher Não se bate nem com fã Eu dedico pra ela Se se for Meu sogro Já me avisou Que a filha dele nunca apanhou Então mano Se pega a visão Tá com raiva Sai fora de casa A grande nunca foi solução Pra viver Você queria suar Vai ser feliz Sempre que te segurar Pintin Patrick Pintin Patrick Fera Ela sabe o que quer dormir Eu sou criminoso Ela merda A zona sumiu Eu sou criado Mas se for Lance ao bicho Pode disantar o perigo Ela gosta de bandido Meu bicho é envolvido Que patricinha duro Dá que entrar no carro Bicho Agora vamos dar um giro Como o complexo Tá lindo Tá na parte deles Que permaneça Essa tranquilidade Lili Saudade Batindo Meu pinto Dos cria Que não estão Mais aqui Peça Lili Dos A Rota MG Tintin Patrick Fera Rapaz O que você tá achando Aqui toca Só um pouquinho A sua vai tocar mais Será? Você sabe 150 RMS Cada meu nome Você não tá doido Bora O grave Se você nunca ouviu falar Você está desatualizado É IG menor Tá travando a concorrência O favelado Que passava Mostra o fico Hoje tá contando O troco de nave Eles escutam E a danada Nas antigas Dava nada Hoje implora Por quebrada Quer encostar Com o vilão Danada Não Assim eu sigo Adiante Pegar bomba Sem diablante É mó Viaje Esse som E as periguetes Jogam Rota MG De Patrick Féria Então desce no chão Senta sensualizar No ritmo desse som Então desce no chão Diz é por vinho Fica puto Fica brabo Só porque nós Tá com o placo E estourou esse som Mas no passado Foi humilhado Esculachado Na banca Foi comentado Fraco demais O teu som Hoje nós Também Tava comentado É Várias noites Passei viradão A vida mudou E tudo melhorou Pra minha coroa Cumpriu a mansão Só tenho que agradecer Por tudo que Deus Me proporcionou Mesmo eu sendo Pequeno e falho Se um dia eu pensar Em desistir E o caminho certo Ele vai me mostrar Pegue a cabeça E caia pra luta Use suas quedas Pra motivação Espita toda Minha coroa Minha xixota Caraca Santinha Toma Não Banda Esse mole Tá novo DJ Jovem 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 Seis horas da manhã E ele todo Não, e olha o nifezeira Do moleque Essa hora Seis horas da manhã E ele todo Nicolas Cagezinho Tchau, tchau 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 Tchau